Nós estamos hoje aqui para a defesa da dissertação de mestrado do aluno Zilson da Costa Arruda Júnior com a dissertação em capacidade laboral e redução da produtividade no trabalho em pacientes da corte de Brasília de artrite reumatoide. Então nós teremos como o Zilson vai fazer sua apresentação, ele tem até 50 minutos para fazer a apresentação e depois os membros da banca vão fazer a arguição do Zilson. Nós temos até uma hora para cada arguição, sendo 30 minutos para perguntas, 30 minutos para respostas, que nós vamos fazer na forma de diálogo. Então 30 minutos de pergunta e 30 minutos de resposta. Então depois dessa apresentação poderão ser conferidas as menções de aprovação, aprovação com revisão de forma ou reprovação. No caso de aprovação com revisão de forma, o aluno deve reapresentar o documento em até 30 dias. Hoje a banca é constituída por mim, eu sou presidente da banca, meu nome é Elícia Maria Henrique da Mota, sou orientadora do programa de pós-graduação em ciências médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e orientadora aqui da dissertação do Zilson. Também temos na banca o professor Ciro Martins Gomes, professor Ciro é médico dermatologista, professor adjunto da Universidade de Brasília, tem doutorado em ciências médicas pela Universidade de Brasília, pós-doutorado na Universidade de São Paulo, no campus Ribeirão Preto, e é professor também do programa de pós-graduação em ciências médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Temos também, compondo a banca, a doutora Ana Cristina Vanderlei Oliveira, que possui graduação em medicina, residência em clínica médica e reumatologia pela Universidade de Brasília, e doutorado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Atualmente ela é médica reumatologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e eu tenho a honra de ter sido também orientadora de doutorado da doutora Ana Cristina. E temos na suplência a doutora Clarissa de Castro Ferreira, também possui graduação em medicina em 2006, residência em clínica médica e reumatologia, e doutorado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Então nós temos as três, nós temos a doutora Clarissa é a suplente, então a banca composta por mim, doutor Ciro e doutora Ana Cristina está completa. Vamos dar entrada então nos procedimentos de defesa, com a apresentação então do Zilson. Zilson, você tem 50 minutos para a sua apresentação. Em primeiro lugar, boa tarde, a doutora Alicia já me apresentou, meu nome é Zilson, sou médico reumatologista, sou aluno de mestrado, e hoje a gente vai apresentar então o nosso trabalho, desenvolvido durante o meu mestrado, cujo título é Incapacidade Laboral e Redução da Produtividade no Trabalho em Pacientes da Corte Brasília de Artrite Reumatóide. A artrite reumatóide é uma doença autoimune caracterizada principalmente por inflamação das membranas sinoviais articulares, Isso leva a um quadro de poliartrite crônica. Quadros não controlados de artrite reumatóide podem causar deformidades articulares irreversíveis. A artrite reumatóide é uma doença comum, tendo uma prevalência estimada na população adulta de 0,5% a 1% da população adulta. Sena e colaboradores estimaram a prevalência de artrite reumatóide no Brasil em 0,46% da população adulta. E em termos epidemiológicos, é importante salientar que artrite reumatóide acomete predominantemente mulheres e pessoas em idade de trabalho. As principais manifestações articulares da artrite reumatóide são poliartrite crônica de pequenas e grandes articulações, deformidades irreversíveis das articulações afetadas, caso a artrite não seja adequadamente tratada, sintomas sistêmicos, em especial fadiga. Tudo isso pode gerar um grave comprometimento da funcionalidade do indivíduo doente e redução na sua qualidade de vida relacionada à saúde. O tratamento da artrite reumatóide envolve uma abordagem multidisciplinar, mas o principal pilar do tratamento da AR é o uso precoce de medicações modificadoras de curso de doença, conhecida como MMCDs. O objetivo do tratamento da artrite reumatóide é a remissão ou a baixa atividade de doença naqueles casos onde não for possível ser alcançada a remissão. Estudos mostraram benefícios de curto e de longo prazo em pacientes com AR que foram submetidos a terapias mais intensas com MMCDs desde o início da doença. Isso levou à criação do conceito de AR inicial, que seriam os primeiros 12 meses de sintomas da artrite reumatóide. Hoje, o conceito de AR inicial é entendido como uma janela de oportunidade. O momento em que a AR seria mais suscetível de ser controlada com medicamentos modificadores de curso de doença. Hoje está bastante claro que pacientes com AR que recebem o diagnóstico nas fases iniciais de sua doença, ou seja, AR inicial, e iniciam rapidamente terapia apropriada visando remissão ou baixa atividade de doença, eles têm um melhor prognóstico do que os pacientes que iniciam tardiamente tratamento apropriado. Uma das principais consequências da artrite reumatóide é a incapacidade laboral. Esta continua a ser um grave problema entre os pacientes com artrite reumatóide, mesmo nos dias de hoje, onde temos vários tratamentos eficazes em tratá-la. Por exemplo, o estudo QuestRI Study, um estudo no qual envolveu uma base multinacional que incluíam 8.039 pacientes com artrite reumatóide, encontrou uma taxa de incapacidade laboral de 37%. Mesmo em pacientes que receberam inicialmente, receberam precocemente o diagnóstico de AR, a incapacidade laboral ainda é um problema significativo. Por exemplo, dados da Corte Argentina de AR inicial, CONAARC, mostram uma taxa de incapacidade laboral de 21% dos pacientes nos primeiros sete meses de sintomas. Além de causar incapacidade laboral, a AR também pode reduzir a produtividade no trabalho daqueles pacientes que ainda continuam exercendo atividades remuneradas. Essa redução na produtividade laboral, ela pode se dar por meio do absenteísmo, que são os dias ou horas de trabalho perdidos pelo trabalhador doente, ou por meio do presenteísmo, que seria a redução na capacidade laboral de uma pessoa enquanto ela está presente fisicamente no ambiente de trabalho. Portanto, a redução na produtividade do trabalho pode se manifestar tanto por meio do absenteísmo quanto presenteísmo. Isso pode acontecer em pacientes com artrite reumatóide. O estudo Quest Array, ele mostrou distinções nas taxas de incapacidade laboral relacionadas a AR entre países com diferentes rendas per capita. Maiores taxas de incapacidade laboral relacionadas a AR foram encontradas em países mais ricos. Isso reflete, de certa maneira, a influência de fatores econômicos e fatores socioculturais na incapacidade laboral autorreferida, autopercebida pelo paciente, relacionada a artrite reumatóide. Os dados desse estudo mostram para a gente, portanto, que não é possível transportar dados sobre a incapacidade laboral relacionada a AR de um país para o outro. Assim, sobre esse tema, é necessário conhecer a realidade de cada país, pois o conhecimento dessa realidade é fundamental para a definição de políticas de saúde pública. As justificativas para o nosso estudo foram a ausência na literatura de dados sobre incapacidade laboral em pacientes com artrite reumatóide. Há apenas um estudo no Brasil avaliando a redução da produtividade no trabalho em pacientes com AR e não há estudos nacionais sobre o impacto da AR no status laboral de pacientes que receberam precocemente o diagnóstico de AR, ou seja, pacientes que receberam o diagnóstico de AR inicial. Os principais objetivos do nosso estudo foram determinar a prevalência de incapacidade laboral nos pacientes da Corte Brasília de Artrite Reumatóide, identificar nessa Corte a porcentagem de pacientes com AR que recebem benefícios previdenciários por incapacidade, buscar possíveis correlações entre determinadas características dos doentes estudados e o seu status laboral, identificar a proporção de pacientes com histórico de afastamento laboral prolongado entre os nossos pacientes estudados, mensurar a redução na produtividade laboral nos pacientes com AR que se encontram exercendo atividades de trabalho remuneradas, e por último, identificar características dos pacientes estudados que se correlacionam com a redução na produtividade laboral. Em relação aos métodos, a metodologia do nosso estudo, nosso estudo foi um estudo cujo desenho foi observacional, transversal, analítico. O local do nosso estudo foi o Ambulatório de Artrite Reumatóide Inicial do HUB, e o período em que nosso estudo foi realizado foi fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019. Foram avaliados no nosso estudo os pacientes em acompanhamento protocolar na Corte Brasília de Artrite Reumatóide. Na Corte Brasília de Artrite Reumatóide, são acompanhados pacientes com AR que receberam precocemente o diagnóstico de AR, ou seja, receberam o diagnóstico de AR inicial. E na Corte Brasília de Artrite Reumatóide, os pacientes iniciaram de maneira rápida tratamento padrão com MMCDs, visando a remissão de doença ou baixa atividade de doença naqueles casos onde a remissão não foi possível. Todos os pacientes acompanhados na Corte Brasília de Artrite Reumatóide preenchem os critérios diagnósticos ACR e OLA para Artrite Reumatóide. Nós incluímos no nosso estudo pacientes com AR que tinham idade maior ou igual a 18 anos em acompanhamento regular, em acompanhamento protocolar na Corte Brasília de Artrite Reumatóide. E nós excluímos do nosso estudo os pacientes com idade maior ou igual a 65 anos, pacientes que eram aposentados, que já estavam aposentados por tempo de serviço, pacientes aposentados por invalidez em decorrência de outras doenças que não artrite reumatóide, pacientes que não exerciam trabalhos remunerados imediatamente antes ou após o diagnóstico de AR. E também excluímos aqueles pacientes que se recusaram ou foram incapazes de assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Aos pacientes participantes do estudo, nós aplicamos um questionário estruturado que continha questões versando sobre as características sociodemográficas dos pacientes, sobre a situação de trabalho deles antes, durante e após o diagnóstico de AR. Continham questões sobre o tempo de afastamento máximo de trabalho que os pacientes em algum momento já tiveram, questões sobre recebimento ou não de benefícios previdenciários e questões sobre o encaminhamento ou não à reabilitação profissional. No nosso estudo, a incapacidade laboral foi definida da seguinte maneira. A definição de incapacidade laboral relacionada à AR foi baseada na auto-percepção do doente. Nós fizemos a seguinte pergunta para os pacientes estudados. Se no momento você não está trabalhando, você atribui isso à artrite reumatoide? Em caso positivo, nós acabamos considerando aquele paciente como portador de incapacidade laboral relacionado à AR. No nosso estudo, nós definimos como afastamento laboral prolongado secundário à AR se o paciente teve mais do que 90 dias de afastamento, ou seja, mais do que 3 meses. Nós aplicamos aos nossos pacientes o questionário Health Assessment Questionnaire Disability Index, o RACDI. O RACDI, ele faz a avaliação da incapacidade funcional do indivíduo doente e ele se baseia em oito categorias de atividade. A pontuação do RAC vai de 0 a 3, sendo que maiores pontuações significam maior nível de incapacidade funcional. Nós também aplicamos aos nossos pacientes o questionário Work Productivity and Activity Impairment, que é o WPI-RA. Esse questionário, ele teve por objetivo avaliar a produtividade do trabalhador com artrite reumatoide. O WPI-RA, ele é composto por seis questões. A questão 1 era se o paciente estava ou não exercendo o trabalho remunerado. A questão 2 se referia ao número de horas de trabalho perdidas por conta da artrite reumatoide. A questão 3 se referia ao número de horas de trabalho perdidas devido outras situações que não artrite reumatoide. A questão 4 se referia ao número de horas efetivamente trabalhadas. A questão 5 era o grau em que a R afetou a produtividade do paciente enquanto ele estava trabalhando. E a questão 6 era o grau em que a R afetou a capacidade do paciente em realizar atividades diárias não relacionadas ao trabalho. As questões 5 e 6 do WPiRA eram avaliadas por meio de uma escala visual analógica que ia de 0 a 10. O WPiRA permite três medidas do impacto da R na produtividade laboral. Essas três medidas são a porcentagem de absenteísmo, a porcentagem de presenteísmo e a porcentagem do comprometimento geral do trabalho. Sendo que a porcentagem do comprometimento geral do trabalho envolve uma fórmula que leva em conta tanto o absenteísmo quanto o presenteísmo. É importante salientar que o período de recordação das perguntas do WPiRA eram os últimos sete dias anteriores à aplicação do questionário. Os pacientes também foram avaliados com o exame físico com foco na procura por articulações edemaciadas ou doloridas. Os exames laboratoriais dos pacientes foram checados com foco principalmente nas provas de atividade inflamatórias recentes na VHS e na PCR. os pacientes tiveram a sua atividade de doença mensurada pelo DAS 28 VHS ou naqueles casos onde eles não tinham exames recentes Clínico Disease Activity Index pelo SEDAI. Os pacientes foram classificados como estando em remissão ou baixa atividade de doença se eles tivessem um DAS 28 menor igual a 3.2 ou um SEDAI menor igual a 10 e foram classificados como tendo moderada alta atividade se eles tivessem um DAS 28 maior que 3.2 ou um SEDAI maior do que 10. O prontuário dos pacientes também foi revisado com foco na procura por características sorológicas dos pacientes se eles eram ou não soropositivos se eles tinham fator reumatoide ou anticorpo anti-CCP na revisão do prontuário também buscamos o tempo de doença e também a gente fez uma revisão sobre todos os medicamentos que os pacientes já usaram até o momento da pesquisa em relação a análise estatística dos dados coletados a distribuição das variáveis quantitativas ela foi analisada mediante a aplicação dos testes de Komogoró Smirno e Shapiro Wilk mediante avaliação de histogramas e mediante avaliação das medidas de tendência central e de dispersão de dados as variáveis categóricas elas foram expressas nas tabelas na forma de frequências e porcentagens as variáveis quantitativas com distribuição normal foram expressas na forma de médias mais ou menos desvio padrão e as variáveis quantitativas com distribuição não normal elas foram apresentadas na forma de mediana intervalo interquartílico o teste de estudante ele foi utilizado em comparações de variáveis quantitativas paramétricas entre dois grupos de pacientes o teste de Mann-Whitney foi utilizado na comparação de variáveis quantitativas não paramétricas entre dois grupos de pacientes e os testes de quick quadrado de Pearson ou exato de Fisher quando apropriado foram utilizados na comparação de variáveis categóricas não paramétricas entre dois grupos de pacientes em relação em relação às questões éticas do nosso trabalho todos os participantes da pesquisa dela participaram voluntariamente após os devidos esclarecimentos e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido lembrando que os estudos epidemiológicos na corte brasileira de artrite hematóide eles foram aprovados pelo comitê de ética e pesquisa da faculdade de medicina da UNB Resultados No total nós avaliamos um total de 127 pacientes 77 pacientes foram incluídos no nosso estudo 50 pacientes foram excluídos Os pacientes que foram excluídos foram excluídos pela seguinte razão um foi excluído por ser aposentado por doença outra que não AR dois foram excluídos porque foram incapazes de preencher o termo de consentimento livre esclarecido ou se recusaram a preenchê-lo dez foram excluídos porque já eram aposentados por tempo de serviço no momento que o estudo foi feito 29 pacientes foram excluídos porque tinham idade maior igual a 65 anos e oito pacientes foram excluídos porque não exerciam trabalhos remunerados imediatamente antes ou após o diagnóstico da artrite reumatoide essa tabela ela mostra as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes estudados dos nossos 77 pacientes incluídos no estudo a idade mediana dos pacientes estudados incluídos no estudo foi de 48 anos 88,3% dos pacientes incluídos no estudo eram do sexo feminino 45,5% dos pacientes incluídos no estudo tinham escolaridade menor ou igual a oito anos o tempo mediano de doença dos pacientes incluídos no estudo foi de sete anos 67,5% dos pacientes do nosso estudo eram soropositivos ou seja tinha um fator reumatoide positivo ou anticorpo ou anti-CCP o número mediano de MMCDs sintéticos convencionais usados pelos nossos pacientes foi de 2 39% dos pacientes incluídos no estudo utilizaram em algum momento MMCDs biológicos ou inibidores da JAC o RAC mediano dos nossos pacientes foi de 0,5% e 51,9% dos pacientes estudados estavam com a doença em remissão baixa atividade enquanto 48,1% dos pacientes estavam com a doença em moderada alta atividade no momento que o estudo foi realizado essa tabela mostra as principais características laborais dos 77 pacientes incluídos no nosso estudo nós encontramos uma taxa de incapacidade laboral de 31,2% 13 dos 77 pacientes avaliados ou seja 16,9% deles estavam recebendo algum benefício previdenciário no momento que o estudo foi feito sendo que 55,8% dos pacientes já recebeu em algum momento benefício previdenciário por incapacidade laboral relacionado a R desde o início da doença deles somente três pacientes foram encaminhados em algum momento para reabilitação profissional desde que a R surgiu nós encontramos uma taxa de 53,2% de histórico de afastamento laboral prolongado ou seja superior a três meses por conta da artrite hematoide em algum momento desde o surgimento da doença somente 55,8% dos nossos pacientes estavam exercendo trabalhos remunerados no momento que o estudo foi feito 10,4% dos pacientes relatavam estar desempregados o que significa que eles estavam buscando ativamente emprego no momento que o estudo foi feito em relação ao vínculo empregatício à época do diagnóstico da artrite hematoide 31,2% dos pacientes estudados relatavam ter sido autônomos 65% dos pacientes eram empregados regidos pela CLP e somente 3,8% dos pacientes eram funcionários públicos em relação aos tipos de benefícios previdenciários recebidos pelos pacientes com AR dos 13 pacientes que estavam recebendo benefícios previdenciários no momento do estudo 11 estavam recebendo auxílio doença e somente dois estavam recebendo aposentadoria por invalidez uma coisa que nos chamou atenção é que dos 41 pacientes com histórico de afastamento laboral prolongado por conta da AR somente 18 ou seja somente 43,9% conseguiu se reinserir no mercado de trabalho após esse período de afastamento laboral prolongado essa tabela ela mostra para a gente ela compara as características dos pacientes do grupo com incapacidade laboral versus do grupo sem incapacidade laboral e o que nos chama atenção nessa tabela é que entre esses grupos houve uma diferença estatisticamente significativa em relação ao nível de incapacidade funcional mensurado pelo RAC-DI em relação ao nível de atividade de doença esse gráfico mostra para a gente que os pacientes com histórico com histórico não com incapacidade laboral relacionado a AR eles tinham um RAC mediano significativamente superior ao RAC mediano dos pacientes sem incapacidade laboral esse segundo gráfico nos mostra que entre os pacientes com incapacidade laboral a proporção de pacientes a proporção de doentes com doença em moderada alta atividade foi muito superior ao do grupo sem incapacidade laboral essa tabela mostra para a gente as medidas de redução da produtividade laboral segundo WPAI-RA nos nossos pacientes estudados nos pacientes que participaram do nosso estudo que estavam trabalhando nós encontramos uma porcentagem mediana de absenteísmo muito baixa a porcentagem mediana de absenteísmo foi de zero no entanto nós encontramos uma porcentagem mediana de presenteísmo significativa de 20% e uma porcentagem mediana de comprometimento geral do trabalho também de 20% essa tabela ela compara a porcentagem mediana de presenteísmo certo e a porcentagem mediana de comprometimento geral do trabalho entre diversos grupos de pacientes e o que nos chama atenção é que níveis mais altos de atividade de doença e níveis mais altos de incapacidade funcional mensurada pelo RAC-DI se associaram de maneira estatisticamente significativa a níveis a porcentagens mais altas de presenteísmo e de comprometimento geral do trabalho esse gráfico mostra que pacientes que estavam com doença moderada a alta atividade apresentavam uma porcentagem mediana de presenteísmo significativamente superior aos pacientes que se encontravam com a doença em remissão ou baixa atividade esse segundo gráfico mostra que os pacientes que apresentavam moderada a grave incapacidade funcional ou seja um RAC-DI maior que um eles tinham uma porcentagem mediana de presenteísmo significativamente superior aos pacientes que tinham uma incapacidade funcional leve ou seja um RAC menor que menor ou igual a 1 esse gráfico mostra que os pacientes com moderada a alta atividade de doença eles tinham uma porcentagem mediana de comprometimento geral do trabalho significativamente superior aos pacientes que estavam com a doença em remissão ou baixa atividade de doença e esse último gráfico mostra pra gente que os pacientes que apresentavam moderada a alta incapacidade funcional apresentavam um comprometimento geral do trabalho percentual mediano significativamente superior aos pacientes que tinham uma incapacidade funcional leve ou seja um RAC-DI menor igual a 1 discussão os nossos dados o nosso trabalho ele mostra que a incapacidade laboral ela continua a ser uma grave consequência da artrite reumatoide entre os nossos pacientes apesar da instituição precoce de tratamento adequado apesar de todos os avanços terapêuticos recentes no tratamento da artrite reumatoide certo sendo que a maior parte desses tratamentos hoje são disponibilizados pelo SUS nós encontramos uma incapacidade laboral autorreferida de 31,2% nós encontramos recebimento de benefícios previdenciários por incapacidade em 16,9% dos pacientes nós encontramos um histórico de afastamento laboral prolongado em 53,2% vejam que em teoria os pacientes que participaram do nosso estudo eram pacientes de melhor prognóstico pacientes que receberam precocemente o diagnóstico e que iniciaram precocemente o tratamento adequado mas mesmo assim as taxas de incapacidade laboral as taxas de recebimento de benefícios previdenciários as taxas de histórico de afastamento laboral prolongado foram altas nossos dados de certa maneira eles estão de acordo com o que tem sido publicado na literatura médica nos últimos anos por exemplo LR e colaboradores ao analisar os dados de uma corte americana de 5.384 pacientes com artrite hematóide mostraram que nos primeiros 3 anos de doença 14% dos pacientes interromperam o trabalho por conta da artrite hematóide após 10 anos de doença 29% dos pacientes interromperam o trabalho por conta da AR e após 25 anos de doença 42,2% dos pacientes tiveram que interromperam o seu trabalho por conta da artrite hematóide SOCA e colaboradores ao analisar dados de 8.039 pacientes com artrite hematóide de 32 países distintos mostraram uma taxa de incapacidade laboral autorreferida relacionada a AR de 37% alguns estudos feitos no Brasil embora não comparáveis ao nosso por terem sido metodologicamente bem distintos também mostraram um grave impacto da artrite hematóide sobre a capacidade laboral de pacientes brasileiros com artrite hematóide por exemplo Lousada Júnior e colaboradores em estudo de revisão de prontuário de 650 pacientes com artrite hematóide no estado de São Paulo mostraram que somente 31% dos pacientes estavam exercendo atividades remuneradas o restante ou estava desempregado ou estava exercendo trabalhos domésticos ou estavam recebendo benefícios previdenciários por incapacidade Gomes e colaboradores em estudo transversal realizado na cidade de Blumenau encontraram uma taxa de retenção no trabalho entre os pacientes com artrite hematóide de somente 44,3% Trabalhos avaliando a capacidade laboral em pacientes com artrite hematóide que receberam diagnóstico precoce também mostraram resultados semelhantes ao nosso ou seja são trabalhos mais comparáveis com o nosso porque foram realizados em cortes de pacientes que receberam precocemente o diagnóstico de AR por exemplo na corte argentina CONAART a corte de AR inicial argentina essa corte mostrou que após um tempo mediano de segmento de 7 meses 21% dos pacientes com AR já apresentavam já referiam incapacidade laboral relacionada a sua doença Olofsson e colaboradores analisando uma base de dados sueca de pacientes que receberam o diagnóstico precoce de AR mostraram que somente 71% dos pacientes com capacidade laboral plena ao diagnóstico permaneceram com capacidade laboral plena após três anos de doença Para a gente quais seriam então as possíveis explicações para os nossos resultados Nós elaboramos as seguintes teorizamos as seguintes explicações para essas elevadas taxas de incapacidade laboral e redução da produtividade que nós encontramos na nossa pesquisa A primeira explicação seria a incapacidade em se alcançar remissão baixa atividade de doença em uma parcela expressiva dos doentes com AR apesar das melhores terapêuticas disponíveis Nosso estudo mostrou que 41,8% dos pacientes apresentavam doença com moderada a alta atividade Essa realidade ela não é uma exclusividade do nosso serviço Por exemplo a corte de AR inicial GLADAR mostrou que após dois anos de doença somente 24,3% dos pacientes estavam com a doença em remissão e somente 38,9% dos pacientes estavam com a doença em baixa atividade de doença Um outro exemplo é o estudo ARCT Esse estudo foi um estudo desenhado no qual pacientes com AR inicial foram tratados com protocolos terapêuticos intensivos incluindo biológicos que visavam a remissão de doença E esse estudo mostrou que após 24 meses do início do tratamento somente 53% dos pacientes estavam com a doença em remissão Uma outra possível explicação para os resultados da nossa pesquisa seria que seria o fato que poucos pacientes do nosso estudo foram encaminhados para a reabilitação profissional somente 3% deles Uma terceira explicação para os resultados do nosso estudo seria a grave crise econômica enfrentada pelo Brasil no momento em que o estudo foi feito com altos índices de desemprego A gente sabe que num contexto de crise econômica de desemprego alto muitos pacientes podem ter superestimado o impacto da AR sobre a sua capacidade laboral com vistas a manter os benefícios previdenciários por incapacidade que eles estavam recebendo E isso pode ter de certa maneira superestimado os resultados da nossa pesquisa O nosso trabalho mostrou que níveis mais altos de atividade de doença e o maior comprometimento funcional mensurado pelo HACDI foram associados à incapacidade laboral relacionada à artrite hematóide Achados similares aos nossos foram observados por vários estudos publicados nos últimos anos Nosso trabalho mostrou um baixo absenteísmo entre os pacientes estudados que continuavam trabalhando que continuavam exercendo atividade laboral remunerada porém a gente encontrou uma porcentagem significativa de presenteísmo uma porcentagem de presenteísmo mediana de 20% entre os nossos pacientes mostrando que havia uma redução significativa da produtividade no trabalho entre os pacientes com AR e essa redução da produtividade se deveu principalmente ao presenteísmo não tanto ao absenteísmo Nossos achados sobre a redução da produtividade laboral nos pacientes com AR eles de certa maneira estão de acordo com o que tem sido publicado na literatura médica nos últimos anos Como exemplo Rocha e colaboradores um estudo realizado em pacientes com AR no Brasil também utilizando o WPI mostraram porcentagens medianas de presenteísmo de 15% nos doentes com AR leve de 34% nos doentes com AR moderada e 64% nos doentes com AR grave Brachman, Janssen e colaboradores ao aplicar ao aplicar o WPI em uma corte de pacientes com AR inicial encontraram uma porcentagem mediana de presenteísmo idêntica à nossa de 20% nos pacientes com AR que estavam trabalhando sendo que esse trabalho foi um estudo comparativo mostrando que a porcentagem mediana de presenteísmo no grupo controle foi de zero um estudo conduzido na corte de AR inicial também aplicando WPI e RA encontraram encontrou uma porcentagem mediana de presenteísmo igual a nossa de zero também encontraram uma porcentagem de presenteísmo igual a nossa de 20% ou seja os nossos resultados em relação à produtividade no trabalho estão de acordo com o que tem sido publicado na literatura médica e outros nos últimos anos nosso trabalho encontrou porcentagem de presenteísmo e de comprometimento geral do trabalho mais altas entre pacientes com maior comprometimento funcional mensurado pelo RAT-DI e com níveis mais altos de atividade de doença ou seja nesses grupos de pacientes foram encontradas menor produtividade laboral ao nosso ver quais foram as principais limitações da nossa pesquisa as principais limitações foram um ausência de um grupo controle nosso estudo não foi um estudo controlado não foi um estudo comparativo dois uma amostra de pacientes relativamente pequenas foram incluídos no nosso estudo de somente 77 pacientes muitos pacientes acabaram sendo excluídos por conta daqueles critérios de exclusão que nós utilizamos esses critérios de exclusão porque aquele grupo de pacientes ele não seria um grupo representativo para a gente avaliar o impacto da R na esfera laboral do indivíduo uma terceira limitação seria a definição de incapacidade laboral que nós utilizamos no nosso estudo que foi uma definição baseada na auto percepção do paciente essa é uma definição muito sujeita a subjetividade e a gente viu que num contexto de crise econômica alguns pacientes podem ter superestimado o impacto da R na sua capacidade laboral para manter os benefícios previdenciários que eles vinham recebendo a quarta limitação seria os pacientes estudados no nosso estudo eles todos eram oriundos de um serviço de saúde pública terciário a gente sabe que os pacientes oriundos de serviços de saúde públicos terciários são pacientes com doença mais grave são pacientes mais pobres são pacientes com menor escolaridade isso obviamente pode limitar a generalização dos nossos resultados para os outros para os demais pacientes com AR no Brasil uma quinta limitação é uma limitação inerente a todo estudo observacional transversal que seria o viés de memória uma sexta limitação seria a ausência de avaliação do nosso estudo de comorbidades associadas a AR com potencial de impactar o status laboral desses pacientes com artrite reumatoide em especial da fibromialgia à medida que a gente foi conduzido o estudo a gente viu que muitos pacientes tinham fibromialgia e a fibromialgia impactava mais o status laboral do paciente do que a própria artrite reumatoide infelizmente a gente não conseguiu captar isso de maneira adequada no nosso trabalho e uma sétima limitação que foi uma limitação importante foi o tempo de rememoração das perguntas do questionário WPIRA que foi muito curto esse tempo de rememoração muito curto talvez não tenha permitido que a gente tenha conseguido captar o real impacto da artrite reumatoide no absenteísmo dos pacientes doentes e a força do nosso estudo ao nosso ver qual foi a principal força a principal força foi o nosso estudo foi o primeiro estudo em pacientes brasileiros com artrite reumatoide que receberam diagnóstico precoce ou seja pacientes que receberam diagnóstico de AR inicial avaliar prevalência de incapacidade laboral auto-referida histórico de afastamento laboral prolongado e redução na produtividade em trabalhos remunerados a gente sabe que é fundamental a gente conhecer as realidades nacionais do impacto da AR no trabalho do indivíduo para a gente poder assim definir melhores políticas de saúde pública enfim quais foram as conclusões do nosso estudo nos pacientes com artrite reumatoide da corte brasileira de AR inicial que é uma corte que começou a acompanhar pacientes com artrite reumatoide inicial nós encontramos elevadas taxas de incapacidade laboral elevadas taxas de concessão de benefícios previdenciários uma elevada taxa de histórico de afastamento laboral prolongado nós encontramos uma baixa taxa de reinserção laboral após períodos de afastamento prolongado do trabalho ou seja a minoria dos pacientes que se afastaram conseguem voltar para os seus empregos e nós encontramos uma expressiva redução na produtividade em trabalhos remunerados naqueles pacientes que ainda continuam trabalhando e essa redução na produtividade se deu via principalmente presenteísmo nossos resultados mostraram uma associação entre níveis mais altos de atividade de doença e de incapacidade funcional mensurada pelo RAC-DI com a incapacidade laboral e com a menor produtividade em trabalhos inmunerados nossos achados podem ser consequência da incapacidade em se alcançar remissão da AR em uma parcela significativa dos pacientes apesar da melhor terapêutica disponível podem ser resultados de uma ausência de uma política estruturada de reabilitação profissional em pacientes com alto risco de incapacidade laboral relacionada a problemas de saúde e podem também ser uma consequência da grave crise econômica vivida pelo Brasil no momento em que o estudo foi feito que pode ter levado de certa maneira a uma superestimativa das taxas de incapacidade laboral que nós encontramos o nosso trabalho ele abre novas perspectivas de pesquisa uma delas seria a avaliação da influência de comorbidades relacionadas à artrite reumatoide tais como doenças cardiovasculares fibromialgia na condição de trabalho de pacientes com artrite reumatoide e uma outra perspectiva de pesquisa seria o estudo da influência das patient reported outcomes tais como fadiga e depressão no status laboral de pacientes com artrite reumatoide enfim esses foram os resultados da nossa pesquisa e eu gostaria de agradecer a todos em especial os membros da banca pela presença aqui na nossa dissertação obrigado pessoal parabéns Zilson pela apresentação pelos resultados aí e agora eu vou passar então vou convocar a banca aqui para poder fazer os seus questionamentos então vou começar pelo nosso membro externo nossa professora convidada que é a professora Ana Cristina Ana Cristina então antes de mais nada é um grande prazer ter você aqui participando dessa banca do Zilson é um orgulho ter você aqui que já foi aluna já passou pela banca agora aqui como membro e nós gostaríamos de ouvir as suas contribuições aqui eu queria agradecer começar agradecendo ao Zilson a você pelo convite Lícia estou muito contente de estar aqui e muito satisfeita com a sua apresentação gostei muito eu acho que foi um trabalho muito feliz na escolha do tema é um tema que é muito importante e muito pouco olhado por nós que somos clínicos que atendemos esses pacientes é muito importante o impacto na vida dele o seu trabalho ele foi um trabalho muito gostoso de ler muito fluido muito bem escrito pouquíssimos erros de português ou de digitação então parabéns eu acho que assim as pessoas que tem artrite reumatóide muitas vezes já tem dados da literatura sobre isso é mais importante para ela a manutenção do trabalho do que mesmo a melhora da dor muitas vezes elas colocam isso na frente do que melhora da dor da função na prática para elas o trabalho é mais importante que é o contrário do que nós médicos que tratamos vamos valorizar muitas vezes a gente nem pergunta então embora a gente possa perceber que de forma subjetiva há uma relação entre o dano funcional entre a atividade e a manutenção dessa produtividade laboral foi muito importante você ter quantificado isso e oferecer esse substrato para que a gente possa direcionar melhor nossas condutas no futuro a maior parte dos trabalhos também fala muito em absenteísmo mas foi muito importante você trazer à luz esse foco sobre o presenteísmo sobre a própria produtividade nesse momento em que a pessoa consegue trabalhar eu tenho poucas observações eu acho que a sua introdução foi sucinta abordou todos os temas que artrite muitos temas para conhecimento da artrite principalmente para aquela pessoa que não tem tanta intimidade com a doença eu fiz uma observação aqui na página 5 na segunda linha você fala um pouquinho sobre anti-CCP e fator reumatoide eu acredito que seria interessante você falar um pouquinho mais sobre a relação desses anticorpos com o com o prognóstico já que você explorou esses dados também nos seus resultados então para quem não tem intimidade eu acho que seria interessante já vai respondendo agora Lícia ou já vai comentando agora eu acho que a gente pode fazer na forma de diálogo aí o Wilson já responde os comentários Wilson sim eu acho que eu deveria realmente ter colocado essa questão da possibilidade de pior prognóstico dos pacientes soropositivos já que a gente coletou esse dado e eu acho que para fazer uma conexão por que eu coletei esses dados eu acho que eu deveria apresentar melhor realmente esses dados na introdução para explicar por que que eu julguei importante fazer essa essa correlação nas nossas nas nossas tabelas eu acho que que é válido sim aí mais aí no item 1.4 que seria sobre o tratamento mais ou menos na mesma linha é você fala sobre os scores né para para avaliação né de atividade de doença de remissão para o não reumatologista que ler eu acho que ele não tem muita ideia do que são esses scores enquanto para a gente é uma coisa muito importante né principalmente falando em artrite reumatóide e o treat to target porque você colher esses scores a gente colhe e a gente avalia para avaliar se ele está em remissão ou ou atividade de doença e a gente sabe que se a gente buscar esses índices mais baixos o paciente vai ter um prognóstico melhor então também acho que cabe aqui um breve comentário sobre essas relações sobre o treat do target e a sua relação com o melhor prognóstico né que aí também você usou as medidas né o DAS28 e o CEDAI nos seus resultados então acho que poderia reforçar um pouquinho mais o tanto que esses dados são importantes para nós perfeito a gente teve uma dificuldade no trabalho na questão de atividade de doença inicialmente o nosso objetivo era utilizar o DAS28 VHS só que a nossa pesquisa ela coincidiu com uma greve uma greve e aí os pacientes era uma greve dos funcionários então os pacientes vinham sem três exames porque o laboratório estava fechado e aí a gente teve que utilizar o CEDAI por isso que eu queria utilizar uma abordagem principalmente quantitativa transformar o DAS numa variável quantitativa utilizar isso no nosso trabalho mas não foi possível porque no final eu acabei tendo que utilizar também o CEDAI e para eu poder comparar o CEDAI com o DAS eu tive que transformar essa variável numa variável dicotômica porque não teria como eu utilizar um número tanto para o DAS quanto para o CEDAI isso foi uma dificuldade do nosso trabalho esse foi um trabalho de vida real mesmo então assim pegando todas aquelas mazelas que acontecem no sistema público de saúde e uma delas foi essa greve que durou um tempão foi uma greve super longa do laboratório e então a gente pegou o período da greve e as consequências depois disso então bem o período que produziu se a gente ficou sem exames disponíveis primeiro por falta realmente depois por falta de uma série de reagentes mas assim acabou que uma forma de burlar isso foi utilizando o CEDAI mas aí o Wilson colocou bem que isso levou uma limitação isso é uma boa solução né aí continuando você fala do estudo Quest na página 9 multinacional Quest só acho que você deveria colocar deixar explícito que o Brasil também participou do estudo você fala que tem tão poucos estudos relacionados à produtividade no Brasil só para deixar especificado para quem está lendo na página 12 você fala em determinar não isso aqui é ver vamos para a metodologia vou pular isso da página 12 porque só questão um ortográfico depois eu te falo quanto à metodologia eu acho que a metodologia foi acertada para o objetivo que você tinha proposto e os questionários eles foram questionários muito muito diretos de fácil interpretação fácil preenchimento aí eu fiquei com uma dúvida ele é um ele é um questionário que ele é auto aplicado o próprio paciente que vai fazer a leitura e vai aplicar no caso dos pacientes do HUB a gente sabe que muitos tem dificuldade na compreensão na leitura tinha alguém auxiliando na hora de preencher ou o paciente ficava ali com papel sozinho ele sozinho ia lá e preenchia Ana o WPi ele foi validado para ser aplicado por um entrevistador então a validação dele é ser aplicado por um entrevistador não é para ser auto aplicado então eu apliquei o WPi e o RACDI na maior parte das vezes pela questão sociocultural dos nossos pacientes eu que apliquei então a maior parte dos pacientes não tinham capacidade para interpretar de maneira adequada então na maior parte das vezes foram questionários aplicados por um entrevistador o WPi todas as vezes porque ele foi validado dessa forma e o RACDI na maioria das vezes eu também tive que aplicar aos pacientes e a outra coisa que eu fiquei também interessada em saber é porque no trabalho de vocês vocês até colocaram como limitações que foi a exclusão das comorbidades essa foi uma decisão desde o início e por que que vocês decidiram excluir as comorbidades mais importantes por exemplo como fibromialgia como obesidade eu confesso que foi assim foi um erro meu de delineamento eu percebi o impacto principalmente da fibromialgia já quando o estudo já estava de certa maneira em andamento já bem desenvolvido então eu hoje se eu fosse delineá-lo eu daria um impacto muito grande para a fibromialgia porque eu vi que uma parcela expressiva de pacientes que referiam capacidade laboral mas que estavam com a doença em remissão na verdade a causa era a fibromialgia a gente encontrou por exemplo 29% dos pacientes que estavam com que estavam com incapacidade laboral 29% deles estavam com a doença em baixa atividade ou em remissão então dessa parcela a gente percebeu ao longo da pesquisa que parcela expressiva deles isso foi justificado pela fibromialgia alguns queriam obviamente valorizavam um pouco demais os sintomas mas a fibromialgia era uma doença que impactava muito mas foi um erro de delineamento eu percebi isso ao longo do estudo e aí já não dava para eu voltar atrás pela dificuldade de ir atrás dos pacientes aí para a fibromialgia eu teria que reaplicar reavaliar não daria para fazer só uma revisão do prontuário para ser uma coisa mais correta mas foi sim um delineamento que se hoje eu fosse refazer esse delineamento eu daria um peso muito grande para as comorbidades associadas em especial fibromialgia doenças cardiovasculares e obesidade eu vou só fazer uma observação porque eu já penso quando a gente rediscutiu isso discutiu brevemente no início do trabalho e rediscutiu isso mais para frente quando o Wilson começou a ver os resultados mas já não tinha como mudar o caminho acho que quando a gente pensou isso inicialmente a ideia era o seguinte se a gente considerasse as comorbidades a gente poderia acabar vendo absenteísmo ou presenteísmo pela comorbidade não pela artrite hematóide então a ideia inicial era avaliar a artrite hematóide em si é a mesma coisa quando a gente avalia dor ou fadiga que a gente o paciente tem fibromialgia a gente sabe o quanto isso vai ter de impacto então a ideia inicial era avaliar a artrite hematóide em si mas o Wilson tem razão a gente tentou manter limpo para que outros fatores não influenciassem então se ele teve um absenteísmo ou presenteísmo é porque ele era obeso ou porque ele era cardiopato ou porque ele era hipertenso grave era um diabético tinha fibromialgia a gente queria no primeiro momento não avaliar a artrite hematóide mas teria sido um estudo interessante também de chegar a essa conclusão no final e falar olha era pela fibromialgia que afinal se infiltra em praticamente todas as nossas doenças e eu acho que essa é uma perspectiva em uma corte maior de se fazer avaliar com a fibra ali a gente tinha também um N pequeno um N mais restrito dentro do grupo que a gente ia trabalhar então assim concordo com o Zilson talvez a gente devesse ter mantido e depois excluir e analisar por exemplo pacientes que faziam análises excluindo aqueles que tinham comorbidades e tal e se vocês cogitaram explorar a faixa de renda nessa na pesquisa de vocês alguma redução da renda nesses pacientes entre os que têm atividade absenteísmo produtividade vocês chegaram a cogitar isso ou não? a questão de renda foi muito complicada porque a maior parte dos nossos pacientes eles tinham uma renda muito oscilante autônomo ficou complicado então a gente acabou não colocando esse dado a faixa de renda seria interessante seria bastante interessante esse dado também um outro dado que eu percebi assim renda foi acho que algo que faltou um outro dado também seria quantificar não classificar o tipo de trabalho que o paciente tinha se era um trabalho manual certo? se era um trabalho mais intelectual existem depois eu vi que existem ferramentas para você classificar bem o tipo de trabalho do paciente eu poderia ter utilizado isso juntamente com renda para a gente tentar fazer alguns subgrupos possivelmente a gente iria encontrar taxas de incapacidade laboral maiores em pacientes de menor renda e possivelmente essa menor renda estaria associada a um trabalho mais braçal um trabalho mais braçal que é mais impactado pela artrite reumatóide eu vou para os resultados assim me chamou muita atenção encontrar 170% de incapacidade que ainda que leve mostra como essa doença é devastadora no ambulatório que é de referência que os pacientes são tratados rapidamente mesmo assim a gente tem um grande número de pacientes com incapacidade e o número mais impactante para mim foi que 56,1% dos pacientes que se afastaram por período prolongado os pacientes não conseguiram voltar e esse estudo mostra que a gente está bem longe de tentar fazer alguma coisa por esses pacientes quando se trata de reabilitação né então essa soropositividade entre esses pacientes também que não conseguiram voltar também é bem compatível com o mal prognóstico que a gente tem na literatura então você trouxe dados assim que embora a gente tivesse uma noção mais subjetiva achei muito importante você trazer isso de forma numérica até para guiar esse tratamento essa questão da reabilitação é uma delas né que realmente a gente precisa ter mais condições de reabilitação para esses pacientes em relação à discussão é é o que você falou mesmo que mesmo com o melhor tratamento que a gente tem disponível com acesso a medicação no SUS esses pacientes eles ainda apresentam um prognóstico bastante delicado com muita chance de ter perda laboral perda até de renda uma piora da produtividade então a gente tem que realmente buscar esse melhor tratamento né tem um estudo que você citou na sua conclusão que é o estudo de Lousada Júnior né que coloca como 31% desses pacientes com artrite reumatoide trabalhando formalmente que é um número realmente muito baixo mesmo para padrão Brasil né eu dei uma pesquisada em 2018 no padrão Brasil esses pacientes a média de trabalhadores formais era 55% enquanto que no DF era 70% então os nossos pacientes devem também ter uma perda nesse nessa fatia do mercado formal né então eu acho que também teria sido interessante você classificou como autônomos né autônomos CLT e concursados mas uma outra forma de classificar também que talvez também fosse interessante seria entre aqueles pacientes que tem acesso ao trabalho formal ou informal né porque o autônomo mesmo o autônomo ele pode ter uma formalidade né ele pode ser um contribuinte e ter ali aquela garantia um acesso a um auxílio doença uma seguridade sim com certeza é difícil né porque assim até mesmo quando a gente vai tentar fazer a tradução desse trabalho para se meter numa revista estrangeira é um conceito meio complicado assim é o autônomo certo é o CLT é um conceito assim difícil você explicar para alguém o que é o CLT o funcionário público é regido por um outro ele não é informal mas ele é regido por um outro sistema então seria interessante fazer essa divisão o formal e o informal sendo que o formal poderia incluir até mesmo o autônomo mas o autônomo contribuinte né isso isso gera uma confusão principalmente quando a gente vai tentar traduzir o trabalho submeter ele numa revista estrangeira eu vou fazer até um comentário sobre isso um outro trabalho que a gente está fazendo agora que é o impacto direto e indireto da covid sobre a força de trabalho então a gente está avaliando é uma tese de doutorado a gente está avaliando os funcionários da EBSER o uso de assistência direta à saúde indireta à saúde como é que se comportaram em termos de impacto afastamento por todos os tipos de afastamento nesse período e são 60 mil funcionários sendo que alguns são RJU né e outros são CLT e aos terceirizados e aí na hora da gente agora construir o artigo a gente está com essa mesma dificuldade aqui Zilson porque de explicar fora né porque a gente tem uma parcela ali RJU que se comporta de uma forma é outra parcela CLT e a gente optou por não justificar isso a gente acabou retirando RJU por outras questões deixando só o CLT para uniformizar a nossa amostra da própria publicação estrangeira porque a gente tinha ainda mais de quase 40 mil sabe com o CLT que era a maioria né mas é complicado né explicar isso fora do país né bastante complicado essa questão de vínculo laboral super difícil assim isso impacta assim a gente percebe claramente quando é funcionário público quando é CLT quando é autônomo você vê que o autônomo não quer parar exatamente o autônomo não para é uma coisa assim muito complicada essa questão de mercado de trabalho o autônomo não vai parar então assim você não vai encontrar embora às vezes eles tenham um nível de atividade de doença maior mas o nível de incapacidade laboral dele auto preferida vai ser menor porque ele não vai querer parar de trabalhar diferentemente às vezes de determinados tipos de vínculo às vezes o cara tem um benefício e às vezes por conta desse benefício ele está vendo a doença mas ele vai querer superestimar o impacto justamente para manter esse benefício isso é muito complicado infelizmente a gente vê isso no ambulatório exemplos do paciente que diz que não a gente já chegou àquelas situações que você percebe isso mas há situações que o paciente te diz sem nenhum tipo de filtro ou restrição eu prefiro ficar com artrite atividade a voltar a trabalhar eu já ouvi dessa forma acabar eu prefiro ficar com dor mas ficar encostado essa forma de dizer enquanto o indivíduo que está ali depende daquilo para viver o autônomo ele vai trabalhar está ruim todo inflamado ele vai dar o jeito de trabalhar é o que a gente viu com os terceirizados extrapolando aqui já trazendo o resultado do outro estudo o terceirizado não para de trabalhar porque tem muito medo de parar e ele perder o vínculo dele enquanto o CLT já se comporta de outra forma e o regime jurídico único ainda de outra mas aqui mais uma vez é uma amostra limitada é mais complexo a gente fazer essas análises todas mas com certeza são todas questões muito interessantes aí você estava falando da história de superestimar do paciente superestimar e você descreve isso no seu trabalho que você perceber você descreve entre aspas claramente observado em alguns poucos pacientes do estudo você acredita que esse comportamento em busca de um benefício secundário ele chegou a interferir assim de forma significativa nos seus resultados ou você acha que sim e como? acho que sim acho que sim assim é uma questão muito complicada eu acho que o benefício previdenciário ele é uma faca de dois gumes por um lado ele é uma assistência maravilhosa mas por outro ele pode ser um caminho sem volta também então a gente encontrou pacientes que referiam capacidade laboral a gente encontrou 29% deles com doença em remissão baixa atividade então assim isso chama muita atenção tinha pacientes que estavam praticamente sem edema articular mas que referiam capacidade laboral então isso acho que impactou demais impactou muito é difícil e isso é muito difícil de quantificar porque é sujeito a uma subjetividade muito grande e não é um problema só do Brasil a gente é durante a disciplina que eu fiz com a doutora Alice a gente desenvolveu um trabalho que a gente foi a gente foi avaliar a concessão de benefícios previdenciários por AR aqui no Brasil e a gente fez uma comparativa uma comparação com a concessão de benefícios previdenciários por AR em outros países e a gente viu que a concessão de benefícios previdenciários em outros países por AR é muito superior aqui no Brasil na Europa a Finlândia ela concede benefícios por incapacidade para AR quase na mesma no nível absoluto do Brasil então esse problema de afastamento é um problema eu até discuti isso com a doutora Alice é um problema mundial e assim essa questão do benefício isso impacta é uma limitação do nosso estudo essa auto-percepção ela se relaciona muito com essa questão do benefício vou perder meu benefício eu quero um benefício se eu vou perder meu benefício eu não posso falar que eu estou bem se eu quero um benefício eu não posso falar que eu estou bem a despeito de não perder mais claro então isso sem dúvida impactou o nosso resultado principalmente num contexto de 12, 13% de desemprego que a gente estava vivendo e isso se a gente pensar que o desemprego é numa escolaridade numa fa-escolaridade é muito menos escolaridade baixa é muito maior imagina imagina isso para os pacientes do nosso serviço então sim isso impactou muito não justifica a gente viu que houve uma diferença acho que não não é o cerne do resultado mas sim é uma é algo que a gente encontrou que não é uma realidade definitivamente não é uma realidade nossa só do Brasil existe uma uma certa tradição né de de a pessoa que se afasta por um tempo prolongado quando ela volta ela é demitida né então acho que isso aí acaba influenciando muito também né para a pessoa sim o benefício assim né o benefício previdenciário é uma coisa muito complicada eu acho que é bom mas assim eu costumo para os meus pacientes falar olha será você tem certeza acha que você precisa porque uma vez que você entra naquela seara é é há um risco depois de você não voltar mais então e a gente percebe isso nossos dados eles mostraram isso pacientes 29% dos pacientes com incapacidade laboral com a doença em baixa atividade de doença ou remissão eu não o valor foi muito alto mais de 50% é muita muita gente sabendo que as medicações elas estão acessíveis né sim e aí dentre as suas limitações as três que me chamaram mais atenção que seria realmente o foco era o trabalho remunerado mas numa próxima oportunidade o trabalho doméstico também é algo para esse para esse perfil de paciente do HUB é algo que é muito importante né porque muitas tem muitas mulheres que são donas de casa e não tem um trabalho remunerado externo e também é algo que impacta muito né esse essa disfunção essa limitação funcional da artrite reumatoide mas o que eu pude perceber principalmente a gente tende a achar que muitos pacientes estão no trabalho doméstico porque querem mas quando você questiona como que você você trabalhava no início da doença você exercia trabalhado trabalho remunerado no início da doença a maior parte dessas pessoas que estão em trabalho doméstico exerciam trabalhos remunerados no início da doença então o trabalho doméstico ele na maior parte às vezes ele não é opção ele muitas vezes ele é o reflexo da incapacidade laboral relacionada a R então por isso que esse é um dado interessante aqui a gente quis colocar aqueles pacientes que trabalhavam no princípio da R logo que receberam o diagnóstico juntamente para a gente captar essa influência porque se a gente falar não ele é ela é dona de casa então a R não impactou não muitas vezes ela é dona de casa sim porque a R impactou e ela não conseguiu mais trabalhar fora mas sim é uma limitação importante eu acho que o impacto no trabalho doméstico seria também uma perspectiva legal de trabalho porque muitas vezes o impacto do trabalho doméstico é maior até do que no trabalho remunerado aí a outra também é a questão das outras doenças que a gente já comentou e uma parte que também é bem importante que eu não sei se entra nas doenças mas que seria avaliação de humor e fadiga que também vão junto eu não sei se o ambulatório ainda faz o SF36 eu lembro que era uma rotina do ambulatório antes que aí vocês não a gente não tinha estado no momento a gente não teve esse dado mas é uma perspectiva importante que seria a gente até colocou como uma perspectiva de estudo seria avaliar as patient-related outcomes incluindo fadiga a relação delas com com status laboral e eu acho que dentre as prós dentre as patient-related outcomes as mais importantes seriam fadiga e depressão também a depressão acho que ela ela entraria aí como um fator relacionado importante a gente parou de fazer o SF36 pela complexidade ele é bem demorado muito demorado e a gente começou a fazer uma vez só por ano uma avaliação junto com a radiografia que a gente faz anual o SF36 depois acabamos retirando do nosso protocolo nós vamos voltar agora com o SF6 SF6 uma modificação que é mais prática e fadiga houve uma outra dissertação de mestrado sobre fadiga especificamente a gente na época teve uma dificuldade de achar um instrumento a gente comparou seis instrumentos diferentes de avaliação de fadiga acabamos ficando com o FACIT como sendo o melhor instrumento a dissertação foi até a comparação fadiga é uma é um um desfecho é um patient-reported outcome muito difícil de avaliar é muito difícil é muito prevalente e difícil quantificação mas eu acho que sim é uma sugestão bem interessante bem interessante eu fiz tratamento também né até para avaliar tratamento é difícil é bom em relação às limitações por essa que me chamaram mais atenção né não vou comentar todas e eu acho que o seu trabalho trouxe uma uma contribuição muito importante assim falando como como clínica como alguém que lida com esses pacientes é porque muitas vezes a gente vê ou recebe o paciente e a gente também tem um papel importante em garantir a segurança desse paciente até um certo conforto para ele talvez também nessa parte de previdenciária mesmo a gente recebe o paciente em atividade e muitos desses pacientes não tem uma uma seguridade não tem não tem uma outra alternativa que não trabalhe então acho que a gente também tem que informar esse paciente que ele pode ter um prognóstico mais reservado e orientar ele a também buscar formas de se garantir de se proteger de uma possível incapacidade né porque a incapacidade ao longo dos anos ela tende a aumentar e isso aí pode trazer nos anos vindouros vamos dizer assim mais complicação para aquela pessoa né mais complicação financeira mais complicação até emocional porque a pessoa não tem um emprego não tem uma renda então isso tudo gera muita consequência para a pessoa e não só para ela mas também pensando em em país né no custo que isso traz né então é muito importante a gente orientar todo o trabalho toda a importância de se tratar de se acompanhar então achei que isso foi muito importante para mim olhar por esse prisma né ter uma visão mais qualificada desse prisma e durante as pesquisas para estar aqui hoje eu encontrei um trabalho ele é um trabalho australiano não vai refletir identicamente nossa realidade mas que em 2008 mostrou que a renda de uma pessoa com artrite é dois terços de uma pessoa que não tem artrite então existe uma perda mesmo para aquele que consegue trabalhar ele ainda está em desvantagem então a gente informar e colocar essa situação de uma forma não para assustar mas para orientar e aquele paciente entender que precisa se cuidar também em relação a sua situação financeira sua situação de trabalho que é a situação que muitas vezes é o que mais incomoda o paciente também é a nossa parte então acho que seus dados são muito importantes para isso e trazem perspectivas novas de estudo como a gente conversou aqui questão de incluir outras comorbidades fadiga talvez até questão da renda então há várias perspectivas que seu estudo abre então eu agradeço muito pelo convite e principalmente pelo que eu aprendi com você obrigada mesmo parabéns eu que estou honrado pela sua participação muito obrigado eu que agradeço a primeira vez por isso que eu falei porque é uma banca histórica eu fugi de algumas exatamente agora ela aceitou não deixei esse comentário da Aninha é super importante porque a gente tem uma visão que o paciente não tem no momento que ele recebe o diagnóstico a gente tem uma visão em longo prazo o que pode acontecer e acho que isso que ela colocou é extremamente importante a gente tem o dever de orientar o paciente e falar olha apesar dos tratamentos atuais existe a chance de incapacidade que é de x por cento em tantos anos ainda é alta na artrite reumatóide apesar dos tratamentos então você deve pensar nisso quando você escolhe a sua carreira então se ele tem a possibilidade de escolher uma carreira que ofereça maior seguridade para ele por exemplo isso pode ser importante a doença ela flutua vai haver momentos na vida que ele pode precisar de afastamento e ele ser autônomo pode tornar isso mais complicado então isso deve não que ele tenha que ter um determinado vínculo porque ele tem a doença óbvio que não mas tudo isso tem que entrar na escolha dele e eu acho que a Ana Cristina está coberta de razão a gente tem que orientar isso para o paciente porque ele não sabe ele pode não perceber toda a gravidade da situação e que isso tem que assim como a gente orienta sobre gravidez sobre as escolhas que serão feitas aqui também a gente tem que orientar não que seja uma busca por benefícios vinculados à doença né assim ah não olha essa doença aqui você tem esse direito é o carro automático não acho que deve ser assim mas eu acho que a gente tem que levantar essa questão com o paciente porque tem um grande impacto na vida dele né e eu também queria agradecer muito viu Ana pelas suas contribuições aqui acho que a gente já fica até com algumas ideias né Zilson para se o artigo retornar né da submissão para acrescentar algumas ideias aqui na discussão né adicionais obrigada então Ana vou chamar agora o professor Ciro que é o nosso membro interno então aqui da banca para fazer as considerações Ciro boa tarde pessoal primeiramente agradecer ao convite feito pela professora Alice pelo candidato do Zilson aí ao título de mestre é sempre um prazer estar participando aí da banca da reumatologia eu considero aí uma das especialidades aí né se assim podemos dividir mais fortes aí no nosso programa de pós-graduação em ciências médicas né Alice aí tudo realmente muito gratificante participar Zilson eu vou fazer alguns comentários tá parabéns pelo trabalho tá a primeira impressão que eu tive quando a quando a Ana falou da sua tese que ela está muito redonda muito boa de ler objetiva uma simplicidade que facilita para o leitor eu tinha tido essa impressão inclusive na primeira vez que eu a li eu a gente tem aquela impressão que ele é muito rápido será que eu estou prestando atenção né mas não realmente tem algumas coisinhas que termina passando que eu vou te passar mas a escrita está muito boa e o seu método e o seu e os seus resultados também estão muito sucintos assim num sentido bom eles estão completos mas sucintos e realmente é o que é valorizado e eu vou tentar te ajudar a valorizar mais os seus dados aí nesse sentido com algumas gestões que saem até um pouco da esfera acadêmica às vezes mas o que acontece Zilson a gente está mudando um pouco a nossa a importância que a gente dá nas coisas principalmente no programa acadêmico obviamente você tinha muito aquela divisão um programa de ciências médicas acadêmico e o outro programa é profissionalizante hoje a CAPES ela pede que a gente mostre para eles o impacto que aquele trabalho tem na sociedade então por um lado que você comentou que talvez as revistas internacionais puramente acadêmicas tenham alguma resistência a essas nomenclaturas CLT mas eu vejo que seu trabalho tem um potencial enorme de gerar conhecimentos futuros talvez previdenciários com o que vocês já discutiram aí certo então eu vou dar uma abordagem aqui o meu primeiro comentário aqui é no cerne dos seus dados depois eu vou voltar no método que eu acho isso muito importante e você fez um trabalho principalmente descritivo de uma prevalência que foi transversal mas se confunde muito com a incidência também né daí afastamento laboral com pacientes com artrite reumatóide inicial então foi um valor alto relativamente né um valor alto de pessoas que não retornavam ao trabalho aqueles que tinham sido afastados e no ambulatório inicial então a gente considera que é uma doença impactante que vocês estão trabalhando com inicial eu que sou dermatologista fico imaginando naqueles casos mais graves então foi muito bem feita a escolha porque é aí que a gente tem que agir então como é que é uma doença que impacta muito e aí a gente chama atenção do custo de efetividade que são estudos importantes aí em que pelo menos na dermatologia eu tenho isso e a maior preocupação atual é com o preço da medicação dos imunobiológicos e aí com certeza se ser demorado para fazer um tratamento e o paciente ficar encostado é muito mais caro para o estado certo tem alguma coisa que eu escrevi aqui que eu não entendi mas já já eu volto eu quero aproveitar até e fazer uma observação aqui esse ambulatório é o ambulatório da corte brasileira de artrite reumatóide mas pacientes eles não são iniciais no momento que o Zilson avalia porque todos eles foram avaliados no momento com menos de um ano entraram na corte com menos de um ano de sintomas mas no momento que ele avalia eles podem estar em diferentes momentos hoje a gente tem pacientes com até 18 anos de segmento todos entraram com menos de um ano mas uma coisa é certa eles têm uma evolução completamente distinta dos demais ambulatórios então a gente tem por exemplo no ambulatório de artrite reumatóide estabelecida e no ambulatório de artrite reumatóide de alta complexidade que são os ambulatórios do Cleandro uma taxa com certeza de afastamento laboral que deve ser o dobro ou triplo dessa aí porque são pacientes com muito mais incapacidade e a gente tem agora vai ser publicado como parte também de outra tese uma comparação destes pacientes deste grupo com outros pacientes com também menos de um ano diagnóstico à entrada em outros 11 centros do Brasil então a gente comparou o nosso grupo com outros grupos comparáveis em 11 centros do Brasil e a gente viu que a gente usa corticoide muito menos é 5 contra 49% e a gente usa muito menos biológico então pense que esses pacientes são pacientes que usam menos biológico usam menos corticoide são pacientes melhores de melhor evolução aí destacando que mesmo aí a gente tem todo esse impacto de afastamento então se a gente pegar o grupo como um todo a situação com certeza é muito pior é uma doença que levava até recentemente 85% de incapacidade laboral em 10 anos é desastroso isso justamente então se a gente pensar em em condutas assim para profissional tem que ser nessa fase inicial né então eu acho que realmente isso é muito importante então eu acho que isso talvez seja o dado mais importante essa prevalência e o tipo de pacientes e eu fico feliz que vocês estão me citando isso porque essa comparativa essa abordagem analítica mesmo indireta de comparar com outras populações vai confirmar isso que a gente está vendo o negócio já é difícil em pacientes iniciais e aí vem muita diferença das nossas especialidades porque a gente vê que o dermatologista é muito mais agressivo inicialmente na imunospressão que o dermatologista porque eu tenho tempo se a minha psoríase piorar eu ainda tenho um certo tempo que ele vai depois mesmo se eu demorar mais claro que eu não estou falando de qualidade de vida é que tem coisa que não volta mas eu posso deixar ele como se ele não tivesse a doença vocês se vocês demorarem um pouco vocês não vão deixar ele como se ele não tivesse a doença porque você vai ter alterações irreversíveis na articulação e corrijam se eu tiver errado mas eu acho que isso aqui é muito importante aí Zilson então eu vou passar página por página só no método e no resultado tá bom? para a gente ser mais objetivo e eu não ficar até porque a introdução e a discussão estão muito boas são coisas subjetivas tá bom? na página 14 Zilson muito bom o método só desconfigurou um pouquinho tá? aí você anota aí o texto não está justificado passando aqui página 14 né? é e aí na página 15 Zilson é eu queria fazer uma pergunta vocês já discutiram um pouco ali com a Ana mas eu queria reforçar sobre seus critérios de exclusão por que que vocês eu entendo que é uma um cut-off legal aí vocês estão vendo isso de legalidade que eu digo mas por que que vocês usaram principalmente esse exclusão de pacientes com 65 anos não 70 60 né? a gente imagina alguns motivos mas é importante tudo quando a gente exclui pacientes ver os prós e contras dessas escolhas entendeu? Ciro principalmente porque aqui no Brasil o que que acontece muitos pacientes acabam tendo aposentadoria por idade então independente do tempo de trabalho por 65 a maior parte acaba aposentando pelo antigo fundo rural então pela questão de idade a partir de 65 anos raros são os pacientes que já não estão aposentados e também para ter uma comparação com os dados da literatura por exemplo o maior dado de incapacidade laboral o maior estudo de incapacidade laboral que foi o Quest Array ele utilizou também esse contor de 65 anos então para a gente de certa maneira tornar os nossos dados comparáveis com o que que foram publicados na literatura a gente utilizou esse contor então como comparação para tornar o nosso estudo mais comparável com os demais estudos e pela questão de no Brasil você acaba conseguindo aposentar muitas vezes por idade mesmo que você não tenha contribuído por muito tempo pelas questões previdenciárias locais isso então eu queria chamar a atenção obviamente eu não posso falar para você que mais certo é 50 70 que tudo vai ter pró e contra mas é justamente essa cinética da idade quando a gente fala disso de aposentadoria você vê que eu tenho conhecidos aí avós só que aposentaram antes dos 60 hoje a tendência é ir mais para frente então a qualidade de vida então isso vão ter impactos diferentes mostrando que esse tipo de estudo ele ser o primeiro assim nessa população e que é frequente na nossa na nossa população de estudos epidemiológicos são pouco valorizados é grave porque a gente precisa estar atualizando esses dados sempre é grave não porque vocês não fizeram é porque a gente não dá valor a isso ao sistema de informação quantas vezes a gente não vê estudos principalmente doenças altemunas falando a incidência nos Estados Unidos é tanto que a gente não tem dado brasileiro né então realmente estimular esse tipo de dado que vocês estão fazendo aí nessa coisa então o método ele está bem claro você colocou aí discutiu com a com a Ana os seus os seus questionários e eu queria só ir lá para a página 18 agora por favor e aí talvez seja um desconhecimento meu mas eu queria perguntar e você falou das análises aí no 3.8 análise estatística você tem as variáveis numéricas que são de distribuição normal e não normal né e as variáveis categóricas e aí você chama as variáveis categóricas de não paramétricas eu dei uma pesquisada quando você usa variáveis tipo ordinais né que são aquelas não paramétricas mesmo elas a gente chama elas de por exemplo gravidade de hidradenite supurativa que eu tenho grau 1 grau 2 grau 3 elas são um pouco categóricas e um pouco numéricas né a gente está acostumado a ver isso então eu não sei se foi passado que a categórica não paramétrica ou se era uma uma múltipla categória não sei se se você chegou a discutir isso com a estatística ou se foi alguma coisa que ficou aqui porque eu posso pesquisar também mas é só um detalhezinho que eu queria tirar essa dúvida contigo eu vou ter que rever assim o momento assim confesso para você que que foi uma tarefa bastante árdua a questão estatística do processo foi no momento que eu estava fazendo a disciplina com a professora Denise Falcão então eu peguei esse dado dentro das das nossas aulas das nossas bibliografias essa classificação para mim fica fácil realmente entender o paramétrico não paramétrico quando é uma variável quantitativa por conta da distribuição normal ou não eu utilizei esse conceito baseado na bibliografia mas eu eu confesso que eu teria eu teria que rever também mas assim foi uma curiosidade porque está tão bem descrito sabe você colocou o resto está tão simples tão clean é mais isso que eu fiquei na dúvida se é que não existe porque esse negócio de estatística eu costumo dizer para o pessoal é mais próximo do direito do que da medicina ou matemática uma interpretação pode ser que exista porque não é ilógico mas eu desconheço assim se você tirar isso aqui corrige porque está bem descrito categórica não paramétrica mas vai atrás a gente está corrigindo e aprendendo não só você e me fala se achar alguma coisa eu também vou olhar tá bom vamos lá na página 20 só chamar atenção aqui para o seu fluxograma agora já passando para os resultados é difícil né Zin se eu vi aqui que quando você vai e aí eu vou chegar no final vocês vão entender onde é que eu quero chegar o seu trabalho ele tem um valor talvez muito mais qualitativo do que quantitativo tá porque o que acontece é para você transformar ele no que a gente está acostumado por exemplo no trabalho puramente clínico você vê o tanto de coisa que você tentou normalizar e aí termina excluindo oito pacientes que tem que ser trabalho remunerado ou não remunerado e a gente se pergunta poxa será que eu vou ter que fazer milhões de trabalhos com paciente que não fez trabalho remunerado então assim é só demonstrando a dificuldade que vocês tiveram em fazer uma análise de dados então mostrando que sempre nesse tipo de trabalho vai ficar coisa de fora que ainda tem pergunta tá bom a uniformização é difícil né se você tentar porque senão você começa a ter alguns grupos que vão impactar demais o seu resultado então você de certa maneira você acaba tendo muita exclusão isso limitou muito o nosso N mas porque a gente quis colocar um grupo mais mais enxuto mais uniforme né pra gente quantificar melhor o impacto da R e aí sua outra alternativa era incluir tudo e fazer análise multivariada mas acho que você tiver a escolha certa porque eu não tenho amostragem pra isso né vejam que vocês tem uma população alvo gigantesca pra doença mas assim não é algo tão é algo muito complexo mas você dificilmente coloca mil dois mil pacientes em um centro que é o que eu preciso pra esses testes estatísticos tá bom aí só chamar uma atenção aqui Zilson nas páginas 21 23 23 pode aumentar essas figuras tá bom você tem espaço é por quê porque como eu tô falando que esse seu seu dado descritivo é muito mais importante do que esse P aí e hoje eles estão voltando pra não colocar P entendeu análise estatística então esse tipo de dado descritivo desse gráfico de pizza entendeu ele vai ser muito mais importante e aí também a importância da tabela 1 e tabela 2 tá por que que ela é importante eu vou ter uma visão elas são importantes porque eu vou ter uma visão da população e vou poder fazer cálculo mostrar pra um ensaio clínico alguma coisa que pegar seus dados entendeu certo vamos lá aqui na página 26 veja se eu entendi que parece óbvio mas às vezes também não é então dá pra o que vocês discutiram agora que é aqui na sua tabela 3 dá pra eu imaginar e algo que é lógico né então assim apesar de você ter colocado as limitações que eu acho super correto da amostragem mas foi um dado assim é que ele bate com o que a gente pensaria o que reforça o dado e pacientes mais graves tanto mais com atividade maior quanto com questionário de índice de disability H, A, Q, D, I foram tiveram maior incapacidade laboral então paciente mais grave tem mais incapacidade laboral é isso que a gente pode interpretar tô correto? sim então assim veja que quando veja que eu queria chamar a atenção pra vocês que todos que estão assistindo que a gente e você soltou dois valores de P que menor que 0,001 e menor que 0,01 tá é só chamar a atenção que apesar desse P mostrar a diferença e essa hoje em dia o que a gente fala essa minha conclusão de obviedade ela reforça muito mais seus dados do que essa análise estatística entendeu? tá bom? então é só pra gente tentar ajustar esse tipo de dado tá ah, Isilson então o que que eu quis chamar a atenção pra você do impacto dos seus dados tá chamar a atenção que os dados descritivos são muito mais importantes do que esses seus dados analíticos tá por que que eu chamo isso? porque as revistas científicas as as bancas na maioria das vezes ai cadê o P tá é a gente tem um trabalho aí não sei de uma série de casos que a gente mandou pra uma revista que de 13 casos o pessoal tá pedindo análise estatística é será que vale isso? então assim mostrando que a lógica dos dados de vocês é muito mais importante e os dados descritivos então é aí que eu quero chegar no meu ponto tá porque eu senti falta Isilson e não veja esse que eu senti falta como uma crítica destrutiva totalmente construtiva tanto é que eu não vou tomar isso como uma obrigatoriedade da minha avaliação mas como uma sugestão tanto pra agora quanto pra depois é uma análise mais qualitativa e prática dos seus dados e aí eu vou ser bem didático nessa avaliação porque eu trabalho muito com esse tipo de doença incapacitante a gente sabe a ranceníase e atualmente tive a oportunidade de construir as recomendações pro INSS pra ranceníase e vi que assim a gente tem um limbo entre o perito e nós clínicos muito grande tá porque artrite reumatoide ela não aposenta não incapacita diretamente é o que ela vai causar que incapacita e o perito teoricamente ele quer saber o que ela causou então a gente fez uma análise muito construtiva na dermatologia com a questão das das incapacidades que eu acho que você tem esses dados prontinhos que eu acho que facilita vocês orientarem quem tá preenchendo aquele papel de perícia de passe livre ou não o que eu percebi na ranceníase a gente tinha um dado muito objetivo pra saber se o paciente ia receber passe livre ou não e ele ia encostar que é a estesiometria a estesiometria que ela é utilizada na polineuropatia diabética se ele não sentiu estesiometro vermelho ou verde ele não tem tato protetor ele não vai poder cozinhar que vai se queimar não vai poder fazer construção civil então eu queria propor pra vocês se possível uma análise se vocês puderem pegar dois documentos que eu posso mandar pra vocês eles vão ajudar muito que é o papel de passe livre do Distrito Federal e o papelzinho do passe livre do interestadual eles vão ter uma lista de coisas ele não vai ter artrite reumatóide de coisas que incapacitam o paciente claro que você vai ter que passar isso depois pra perícia que incapacitam o paciente a pagar a passagem se assim pode se dizer e aí eu fiz isso com a rancenia não sei se seria uma ideia boa pra vocês pensar quantos pacientes desses tiveram aquelas que você tem no seu exame essas incapacidades que estão lá entendeu porque se ele tiver aquilo e depois que você observar aquelas incapacidades fazer uma breve discussão do que aquilo poderia incapacitar de forma laboral porque no seu relatório você não pode colocar que ele não pode fazer isso não pode fazer aquilo certo não pode falar ele não pode trabalhar mais em construção civil não pode mas aqui você pode você pode falar paciente que teve esse achado aqui eu não sei quais são os achados mas que estão lá no exame físico destruição articular ele vai ter dificuldade o que vocês pensam ele vai ter dificuldade para por exemplo eu vou dar o exemplo da rancenia o paciente que tem não tem trato protetor ele não pode trabalhar com construção civil ele vai ficar em pé o dia inteiro então a gente viu que isso facilita muito esse problema que vocês estão falando para a gente que é o paciente tem muitas outras queixas e às vezes é um negócio simples então o que eu faço na rancenia tem aquela avaliação lá o questionário que vocês viram na avaliação neurológica que a fisioterapia faz ele pede está pedindo o residente não vamos ver ele ler aqui isso aqui é monoparesia então pronto circula resolveu isso facilitou muito a nossa vida demais 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 e aí eu tenho quase certeza não sei se vocês têm acesso que os peritos do INSS tem uma lista de recomendações de avaliação de cada doença se vocês forem ler o darte de reumatóide deve estar um horror então isso foi uma experiência que a gente teve então qual que é a minha recomendação se vocês acharem que vale a pena fazer aqui se vocês acharem que vale a pena fazer em outro lugar é pegar aqueles sinais e sintomas do passe livre ver quantos pacientes têm ou não e tentar elucubrar que tipo de trabalho vocês acham que seria afetado por esses sinais e sintomas posso estar falando uma coisa impossível que não se aplique 100% a artrite reumatóide mas o fato é que eles vão passar por esses mesmos documentos que eu estou falando para vocês entendeu então ou muda o documento ou inclui mais doenças lá ou a gente vai ter que se se adequar àquele tipo de documento pertinho então eu vejo esse potencial eu achei super importante né do ponto de vista prático a gente acaba fazendo adequações né então a gente faz assim outras deformidades adquiridas em mão assim por exemplo né mas porque a artrite reumatóide realmente não está lá mas do ponto de vista que até de publicação que vocês sugerem é muito interessante assim porque a gente não faz eu falo por mim eu não faço muito análise qualitativa a gente agora está se envolvendo em alguns trabalhos que precisam mas não é do meu domínio muito os estudos qualitativos mas eu acho que isso seria interessante Zilson até para uma outra publicação independente do que a gente já fez né avaliar isso com o material que a gente tem né eu achei muito muito interessante e assim com imenso uma imensa aplicação prática mesmo né para o nosso dia a dia chegar aqui para o nosso governo e colocar isso né acho que isso é muito interessante traz uma isso que o Ciro colocou né que quando a Capes avalia ali ela quer saber qual quanto aqueles trabalhos que são produzidos trazem são relevantes para a comunidade né essa é uma forma assim independente do vator de impacto que for publicado é um trabalho que pode trazer uma informação útil para a comunidade em que a gente vive né o grupo em que a gente vive muito legal o Ciro sugestão muito boa mesmo e olha a alteração ô Desilson desculpa a gente tem um dado interessante assim a gente não tem tanto dado de deformidade isso a gente não conseguiu captar mas a gente tem os dados do RAC o RAC ele avalia oito domínios de incapacidade e você pode correlacionar esses domínios com determinadas atividades laborais então seria uma coisa interessante em relação você correlacionar o RAC com determinadas atividades profissionais o RAC do indivíduo com determinadas atividades profissionais eu acho que como orientação até mesmo para essa questão de perícia certo correlacionar determinados domínios do RAC com determinadas incapacidades laborais do paciente para não torná-lo incapaz para tudo mas assim esse tipo de capacidade ele não tem porque o RAC naquele domínio ele está muito limitado e esse domínio do RAC se correlaciona com um determinado tipo de atividade profissional e aí não sei Zilson eu estou vendo é claro que a gente é megalomaníaco com as ideias eu estou vendo cada vez mais aplicabilidade por exemplo vamos supor se na sua dissertação tem uma tabela na publicação o que vocês pensam que vai porque o que eu vejo muito da RAC isso não fui eu que falei foi um paciente meu não posso falar demais ele é perito ele falou Ciro eu vejo pessoas que eu acho que merecia ganhando e pessoas que não ganhando e pessoas que eu acho que não mereciam ganhando então eu não sei então isso ajuda alguém me falou até a dissertação da UNB mostrou aqui é para quem vai se alisar alguma coisa é desse dado que a gente precisa entendeu e outro dado que eu ponho para vocês eu para a ranceníase não uso mais o sítio de ranceníase para essas coisas porque a ranceníase eu vou ter ranceníase que não tem sintoma nenhum tá eu uso o G63 que são aquelas incapacidades geradas por quê porque é aquilo que está ali então e a gente vai ter que ter mais alguma coisa e agora eu estou participando do PCDT da ranceníase lá no município eu tentei colocar o G63 porque eu falei assim olha o problema da incapacidade dessas doenças não é a doença em si são os resultados e aí não deixaram porque tem um PCDT já de dor crônica tem um PCDT né é o que a gente tem que ir atrás para tratar os nossos pacientes é a burocracia em si eu não sei como é que vocês vão fazer uma tabela ou fazer uma e aí vem a pesquisa qualitativa eu não sei nada lá no comitê de ética chega pesquisa qualitativa a gente fica meu Deus o que a gente fala para esse pesquisador a gente manda de volta porque não é aqui né mas a gente está sendo instigado a fazer pesquisa qualitativa então a pesquisa qualitativa Zilson ela vai tanto ser feita como uma interpretação sua desses dados e aí eu te invoca ou interpretar essas recomendações de quem não pode trabalhar com o que uma tabela alguma coisa enquanto você tem métodos de conhecimento né você pode pegar 10 dermatologistas ou reumatologistas e aplicar um questionário sobre a conduta dele frente àquela alteração no relatório de trabalho isso chama metodologia que tá aí você faz uma árvore lá de decisão aí faz uma análise estatística eu posso mandar pra vocês depois mas aí já é exagero né você fazer pra aceitar só agora essa entrevista entendeu então era mais ou menos trabalho né que a gente já concluiu mas acho que pra outro trabalho é excelente né muito bom né quem sabe até o Zilson se anima um doutorado aí Zilson qualitativa fez uma cara muito boa não achei que deixa só as crianças saírem de casa doutora rapaz essas coisas tem que fazer sem pensar Zilson não as crianças saírem de casa que eu tô falando da pandemia voltar com a lei eu tava com medo dos meninos participarem hoje da defesa não ainda participando aí da apresentação o ibanês é porque a gente recebeu ontem um monte de mensagem dizendo que ia fechar tudo hoje eu falei meu Deus do céu o que eu vou fazer com as crianças aqui em casa eu tava entrando em pânico já mas com certeza acho que saíram dessa fase dessa fase que a gente tá passando são ideias super interessantes eu acho que aplicabilidade né assim a gente obviamente a gente busca muito essa análise essa avaliação analítica né mas realmente o nosso trabalho é um trabalho a descrição é mais importante a análise descritiva dele é mais importante do que essa análise quantitativa digamos assim e existem várias maneiras da gente tentar transformar ele naquilo que a gente falou em política de saúde pública né e é a relevância eu não posso transpor o que acontece na Suécia o que acontece nos Estados Unidos para a nossa realidade os dados as coisas são muito diferentes a incapacidade laboral assim se eu analisasse benefícios se eu analisasse incapacidade laboral utilizando é utilizando o marcador objetivo concessão de benefícios na Europa ia ser muito superior ao que a gente encontra aqui no Brasil na artrite reumatóide então a gente precisa realmente é transpôr esses dados para uma realidade prática e com certeza há uma correlação entre essa questão de de benefícios imperistas com com a nossa estuda então é isso e assim se puder fazer isso eu já sei até a fonte porque se eu tiver paciente com manifestação igual a sua eu já vou justificar o meu pedido com a sua dissertação entendeu eu grampeio lá em algum processo que o paciente precisar né então acho que isso ajuda muito no mais tem algumas recomendações de correção de texto assim é o que a Ana falou se o texto está redondo demais é tipo a referência justificar que provavelmente você usou o software na hora de finalizar você tem que formatar toda hora mas isso no final você vai ajustar de forma perfeita conclusões estão muito objetivas tá bom e termino aqui parabenizando de novo dando um abraço a toda a família tá obrigado muito obrigado obrigado mesmo Ciro Ciro você já ganhou um convite para ser coautor do próximo que vai sair aqui você já deu umas ideias aqui ótimas e assim como você já está com essa experiência aí na Hansenias vamos somar então as experiências porque a gente usa muito o CID também outro né o que eu falei a gente se adequa a gente usa o CID de deformidade adquirida em membros mas essa ideia que você deu é fantástica e o Zilson complementou aí da possibilidade da gente fazer uma análise por hack e aí eu fiquei pensando nisso aí que você propôs a gente faz uma análise qualitativa eu não tenho experiência mas a gente adquire aí fazendo né pegamos uma outra pessoa que né que queira fazer um trabalho nisso um mestrado nisso e a gente coloca ideias reumatologistas avaliando e a gente inclusive tem pessoas no grupo com formação em medicina do trabalho então assim eu acho que é muito válido muito rica a sugestão já vai ficar aqui como você falou não vai ficar como obrigatoriedade para o Zilson mas a gente pensa aqui como já uma outra um outro trabalho muito legal viu muito obrigada eu vou então eu vou fazer os meus comentários aqui também como presidente da banca né bem eu só posso dizer que é uma honra presidir essa banca o Zilson assim apresentou de forma brilhante o trabalho as invitações e as forças também do trabalho é uma felicidade ter duas ex-alunas hoje né então tem a a Ana Cristina e a Clarissa né que é nossa suplente que são duas reumatologistas quando eu comecei quando eu fiz o meu doutorado nenhum reumatologista né no programa ninguém aqui e a ideia era formar um núcleo de reumatologistas com doutorado aqui no DF porque a gente tinha só o doutor Wilton doutora Patrícia que não estavam inseridos no programa e hoje é uma felicidade a gente já ter um número grande de reumatologistas com doutorado como o Ciro colocou eu fico muito feliz da reumatologia ser uma potência né ali na pós-graduação e formando cada vez mais reumatologistas ali pra gente poder continuar contribuindo nas áreas nossas e na nossa área e também nas correlatas então é uma alegria e um orgulho imenso aqui finalmente ter a Ana Cristina numa banca aqui agradecer né a doutora Ana Paula pela participação Ana Paula não tá aqui hoje né ela até pediu pra parabenizar vocês mas ela tava envolvida em outras atividades Ana Paula foi muito importante na concepção desse trabalho e eu acho que ela vai ficar muito interessada nessa outra proposta que tá surgindo parabenizar o nosso programa eu sempre parabenizo o programa eu tenho muito orgulho do programa o programa vem crescendo cada vez mais diga Ciro você quer falar? não é só pra não esquecer eu coloquei os da metodologia de subjetividade humana pra vocês aí tá bom? tá ótimo tá ótimo obrigada Ciro já grava aí Zilson tá? pra gente poder depois aproveitar eu sempre parabenizo o programa porque o programa é um programa jovem um programa que cresceu muito né assim graças a contribuição de muitas pessoas nesse momento aí a professora Laila e assim o tipo de de tese de dissertação de tese de doutorado que sai do programa sempre reflete a qualidade do programa então o programa ele tá assim se colocando como um dos mais importantes do país e sem falsa modéstia é porque a gente vê a aplicabilidade a importância a relevância dos trabalhos que saem das nossas dos nossos pós-graduandos tem que parabenizar o nosso serviço de reumatologia né são tempos sombrios e mesmo assim o serviço consegue estimular as atividades acadêmicas consegue ter colaboração pra geração de novo conhecimento então assim é muito bom né poder continuar produzindo apesar de todas as dificuldades mas sobretudo parabenizar o Zilson né o Zilson é o tipo de aluno assim que aliás eu tenho muita sorte com os meus alunos né também porque eu escolho muito bem mas ninguém dá trabalho o Zilson é um aluno responsável dedicado extremamente correto cuidadoso muito atencioso com os pacientes o período que ele passou no ambulatório até hoje os pacientes se lembram dele perguntam dele e ele é muito correto vocês viram e preocupado com os detalhes então do documento da estatística ele foi atrás de fazer tudo por conta própria o documento sim muito bem escrito né você não encontra alguma coisa ou outra mas é às vezes mais a questão de gosto pessoal a forma como você escreve do que realmente porque é difícil encontrar um erro você tem que procurar ali com uma lupa e ele abordou um tema muito importante pouco compreendido como a Nia colocou o Brasil participou nós participamos do Cast Array mas assim tem pouquíssimo trabalho sobre o assunto e traz uma contribuição muito interessante talvez a gente precise dar uma outra roupagem o Ciro o Polo do Gato que a gente realmente pode utilizar mas é um trabalho super importante já está submetido estamos aguardando agora a publicação eu acho que os questionamentos que eu poderia contribuir aqui na resposta que foram poucos porque o Zilson sobre respondeu todos muito bem a gente já fez durante a discussão e eu só posso agradecer ao Zilson pela confiança depositada para me escolher como orientadora então é um grande prazer foi uma grande honra tendo dito isso eu vou pedir agora o recesso da banca nós aqui eu, Ana e Ciro vamos aqui a Brantes vai nos mandar um link aqui a gente vai sair para uma outra sala aqui para a gente fazer a discussão aqui no privado e a gente retorna aqui para o grupo para poder então dar o resultado Oi, Zilson Oi, doutora Lícia está vendo a gente ainda estou vendo agora só o Ciro espera aí deixa eu voltar aqui pronto Zilson olha só a banca se reuniu demorou um pouco você deve ter ficado super ansioso aí porque a gente ficou aqui discutindo mas é que a banca resolveu fazer o seguinte só aprova você para o mestrado se você prometer que vai fazer o doutorado viu tem uma condição aqui a banca por unanimidade aprova então o Zilson o mais novo mestre em ciências médicas parabéns Zilson parabéns demais mas a gente quer que você faça o doutorado isso aí é sério com certeza doutora Lícia queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a senhora aprendi muito foi um convívio muito bom acho que a RealMata a gente é uma especialidade muito sozinha principalmente quando a gente faz uma prática mais ambulatorial foi muito bom o período que eu estive com a senhora coletando os dados com a disciplina é sempre o aprendizado que eu tive com o mestrado transcendeu o mestrado em si a convivência com a senhora lá no ambulatório foi algo muito muito bom muito bom mesmo e a senhora como orientadora foi 10 foi 10 obrigado foi excelente pois só queria pedir que você parasse para me chamar de senhora sabia eu me sinto uma velha toda vez que faz isso chama de você acabou assim Zilson eu falei ali para o Ciro e para a Ana que você é o aluno exemplar é o aluno que na verdade pode se orientar você entra você é autodidata então assim capacidade incrível eu entendo o que você está falando quando a gente está fora de um serviço porque assim você está na sua prática privada no consultório falta aquele momento às vezes você está inserido com outros colegas para tirar uma dúvida que é o que a gente tem num serviço universitário que é o grande ganho que a gente não pode deixar perder a gente não pode deixar o serviço virar só assistencial porque a gente tem que ter essa característica mas você agregou muito para o grupo quando você tem para os pacientes e assim eu deixo o convite para você em algum momento se possível retornar nem que seja como voluntário lá fazer um período com a gente seria muito bem-vindo muito bem-vindo mesmo Ana e Ciro gostariam de fazer alguma observação só que eu já assinei a ata viu lá o Ciro é rápido aqui eu vou assinar Ana Ana tem que assinar entrar como convidada tá Ana depois para assinar a ata lá você recebeu um e-mail né senão eu te mando aqui tá como é um convidado externo para fazer a assinatura da ata do da aprovação do mestrado tá mas eu te falo depois mas ela está ouvindo a gente não está ouvindo não mas eu passo mas eu passo para ela eu passo para ela assim que se ela não conseguiu ouvir que eu vou passar para ela as orientações aqui para assinatura conseguiu Ana tá ouvindo tá ouvindo eu vou passar as orientações para você para assinatura da ata tá quer falar tá eu não estou conseguindo conectar bem eu vou então fazer eu vou tentar sair e voltar tá estamos ouvindo estamos ouvindo estamos ouvindo ela não está conseguindo entrar acho que ela está ouvindo a gente mas a gente fala no chat qualquer coisa tá bom vou mandar para ela depois aqui que é só para assinatura bem Gilson mais uma vez então parabenizando você parabenizar a sua família que a gente está com a Marta Mariana então pelo apoio incondicional pela ajuda que a Marta Mariana deu inclusive Marta Mariana é coautora do trabalho a gente sabe que sem o apoio da família sem o ambiente tranquilo a gente não consegue levar adiante então você só chegou até aqui porque você tem um background aí de uma família que sustentou você esse tempo todo te apoiou para você fazer isso então parabenizo você e parabenizo igualmente a sua família e eu desejo continuidade na vida acadêmica você já é professor você agora é mestre mas eu acho que você tem que ser doutor então você tem todo o potencial estava discutindo isso com o grupo aqui que você é o tipo de aluno que hoje entraria direto para o doutorado o médico agora pelas regras do programa já entra direto doutorado desde que tem uma tese compatível então acho que você deve descansa e deixa passar esse período conturbado que a gente está vivendo mas já ficam ideias e sugestões aqui para você tá bom eu lhe agradeço muito por todas as portas que a senhora me abriu bem estão abertas aí pode voltar a hora que você quiser Ana quer fazer suas considerações ah eu quero dar parabéns novamente parabéns para você e o parabéns paralelo para a Marta porque eu tenho certeza que ela incentivou muito com certeza muito obrigada e assim a gente pede então nós encerramos então a gravação e Ana aí você tem que assinar a ata ali como externo o Alessandro mandou as orientações ali de como fazer então para a gente assinar essa ata a gente 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 A CIDADE NO BRASIL